Vamos lá, traguinho na panela gente, vamos lá! Vamos lá, traguinho na panela gente, vamos lá! Vamos lá, traguinho na panela gente, vamos lá! Vai lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela! Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela, eu pego os picos pra fora e a anjo chega a corutela! Eu bebo meu criadinho, levo um brindinho de tigela, é só com a linha, com o uso, mas da gema vem a era! Esse é o meu almoço, que desce seco na goela! Vai lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela! Minha caminhão é um doce, diz que eu sou um doce dela! Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela! Não vestido, mas em mim, não tem franguinho na frangela! É assim a nossa vida que levamos na caldela! Se eu morrer no meu almoço, pois a vida é muito bela! Vai lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela! Aê! Ao vivo! Aqui conosco, ao vivo, os cantores Revelação de Sucesso, Excelia! E também Lanir, parabéns pelo grande sucesso!